Salmo 67 Deus, marca-nos com Tua graça e com Tuas bênçãos. Sorri para nós. Todo o país verá como ages. As nações pagãs saberão que és capaz de salvar. Que o povo agradeça e se alegre em Ti, ó Deus. Que todos os povos agradeçam e se alegrem em Ti. Que todos os povos e nações exultem e expressem Sua alegria. Porque Tu o julgas honestamente e tomas conta das nações numerosas. Que o povo agradeça e se alegre em Ti, ó Deus. Que todos os povos agradeçam e se alegrem em Ti. Que a terra mostre Sua exuberância. Marca-nos com Tua bênção, ó Deus. O nosso Deus. Sim, marca-nos com Tua bênção. Que sejas honrado nos quatro cantos da terra.